Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje então quero mostrar nesse vídeo umas plantinhas que foram de uma troca que eu fiz aí com um amigo do meu face e são plantinhas tão lindinhas gente que eu não tinha ainda na minha coleção que eu fiquei super mega feliz e eu tenho que compartilhar com vocês e olhem gente como eu estou hoje olha toda de vermelho tua dama de vermelho olha só até a unha está vermelha até as orelhas gente estão vermelhas estão pegando fogo as minhas orelhas dizem que orelhas vermelhas é sinal que alguém está falando ou lembrando da gente será gente vamos ao vídeo então olha gente quantas plantinhas lindas maravilhosas que eu tenho aqui então que foi ontem da troca que eu fiz aí com meu amigo do face é Samuel Ribeiro muitíssimo obrigada amigo pelas plantas eu amei de coração tanto que hoje eu levantei cedo e vim fazer o replante delas e pensei em fazer o vídeo para mostrar da grande felicidade que eu fiquei ao fazer essas trocas porque fazia muito tempo gente muito tempo mesmo que eu não sabia o que era fazer troquinhas eu só compro plantas porque como vocês sabem eu trabalho com vendas de plantas então é muito difícil aparecer alguém para fazer troquinhas comigo então pensem na minha felicidade toque nem criança boba por essas plantinhas por isso que eu resolvi compartilhar com vocês quero começar aqui nesse vaso eu plantei todas as órbias que ele me trouxe o hérnias cada uma diferente da outra e cada uma tem uma beleza de uma flor coloquei o carvão ao redor no vaso lembrando gente tem que ser carvão virgem não pode ser carvão de churrasqueira por causa da gordura e do sal tá pode ser até do fogão além aí de vocês pode ser da lareira mas não pode ser da churrasqueira então me trouxe essas órbias aqui que eu gosto bastante devido à flor que elas dão umas florzinhas muito lindas a equeveria lútea marrom eu não tinha essa planta ainda eu só tinha da verde e ele não tinha da verde e eu não tinha da marrom então foi uma uma troca bem legal olha só ganhei então a equeveria lútea marrom sendo que essa aqui é rara e a verde não é mas eu dei umas mudinhas aí pra ele e acredito que ele ficou contente também é o ônibus balerina gente eu queria esse ônibus acho ele tão bonitinho porque eu sou fanática em ônibus e calanchões eu amo esses gêneros olha que bonitinho esse ônibus coloquei aqui no vasinho cuia num cuia 13 ficou bem bonito aqui tem a mudinha que ele me trouxe olha dessa anacampceros é deixa eu ver o nome aqui gente ó base quei anacampceros base quei essa aqui eu não tinha eu só tinha da fila filamentosa que é bem parecidinha com essa aqui e eu tinha também da da outra da rufessens menos essa aqui essa aqui é diferente olha são tantas espécies que existem às vezes a gente não conhece e nunca vamos morrer e não vamos conhecer a metade do que tem né gente tanta coisa linda aqui uma mudinha da lola gente eu queria comprar a lola eu chamo a lolinha e essa aqui é mesmo uma lolinha olha uma mudinha que ele fez por folha e daí ele me trouxe olha que bonitinha ela já tá em formato de rosetinha essa aqui é uma lolinha olha ela vai crescer linda 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 porque eu vou cuidar dela com muito carinho porque eu queria muito uma lolinha vocês não pensem gente porque porque a ciane vende plantas a ciane tem tudo não a gente nunca tem tudo a gente sempre deixa alguma pra trás às vezes a gente compra pras clientes que elas encomendam e acaba não comprando pra nós mesmos né então olha só ganhei uma lolinha esse aqui é um que eu acho magnífico também é o eônio tabuliforme nem coloquei ali a plaquinha que eu já decorei olha que bonitinho ele tem os pelinhos não são agressivos é uns pelinhos bem macio coisa mais amado gente ó eônio tabuliforme aqui eu tenho agavó a equeveria agavóides de uva olha que coisa mais linda gente as pontinhas viradinhas que lindeza essa planta e com certeza essa depois que passar o o forte frio aí da das viadas porque o inverno recém começou aqui no rio grande do sul olha eu vou colocar ela lá no lá fora lá no tempo não vai ficar aqui na estufa eu gosto das minhas plantinhas no tempo elas vêm muito bonitas aqui eu plantei junto a crássula springtime eu tinha dessa crássula há um bom tempo porém deu um fungo e ela apodreceu todinha então aqui eu ganhei duas mudinhas dessa crássula ela dá umas flores cor de rosa lindíssimas e ele me trouxe esse aqui que eu não sei a idéia acredito ser um sedum gente mas é muito bonitinho também não sei a idéia plantei junto ali enquanto estão pequenininha essa outra era outra também que eu queria muito esse cotiledum orbiculata ela é rara tem as folhas bem gorduchinhas tem pruína bordinhas marrom olha que amor e eu plantei nesse copo aqui que era um copo infantil dessa de olí olha que bonitinha deixa eu mostrar pra vocês compararem a outra que eu tenho olha só ele me deu essa e eu tinha essa aqui ó que é o outro cotiledum que esse aqui é uma variação tá do orbiculata com dentere acho que é assim que fala gente então esse aqui é um comum né ele é mais pra verde e esse aqui tem pruína olha a diferença bem branquinho esse aqui é raro e eu dei muda desse aqui pra ele que ele não tinha gente olha só né a gente acaba fazendo trocas que a gente nem imagina essa bacia a gente maravilhosa olha que lindinha minha bacia formato de de peixinho olha que linda coube todas as raórtias que ele me trouxe uma mais linda do que a outra deixa eu começar aqui atrás tem essa raórtia é deixa eu ver o nome tecelata raórtia tecelata eu não conhecia fiquei apaixonada por ela raórtia raórtia marumiana olha só que bonitinha essa aqui eu já tinha mas quando a gente ganha a gente dá mais valor ainda né é incrível então eu plantei aqui também a raórtia é turgida deixa eu ver essa aqui é a raórtia white beauty ela é linda 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 eu pesquisei algumas e achei muito lindas depois de grandes mas assim já tá maravilhosa olha bem branquinha parece neve aqui tem uma aloe olha bem pequenininha acho que dá pra vocês verem aí no vídeo eu tinha uma é acabei matando a coitada afogada e gente essas aloes essas raórtias elas não gostam de muita água acabei matando a minha foi descuido mesmo olhem essa gente que coisa mais maravilhosa linda 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 e ela tem um bebezinho deixa ver se aparece o bebezinho dela tem um bebezinho ali ó do ladinho aqui embaixo tem bebê essa raórtia copere linda essa outra eu não conhecia olha que coisinha que coisinha mais linda ela tem tipo uns pelinhos parece umas linguinhas né parece umas linguinhas ásperas é a raórtia cor exato que coisa mais linda gente essa aqui eu não pedi o nome pra ele eu vou ter que pedir não sei mas também é muito bonitinha essa outra aqui é a raórtia venosa subespécie granulata gente ssp é subespécie tá pra quem é novo aí que não sabe olha a raórtia venosa subespécie granulata e daí tem mais essa outra bonitinha aqui que eu não sei aí de e essa outra aqui que eu também não sei não sei aí de mas gente olha que amor que ficou com os meus alhos de enfeite a minha família de alhos no meio das raórtias vão deixando nos comentários o que que vocês estão achando das minhas mimosinhas que eu ganhei essa outra aqui gente é uma calonchoi eu não sei aí de ele também não sabe mas mas olha que bonitinha essa aqui eu já tinha deixa eu mostrar pra vocês olha a minha tá dessa cor aqui eu já tinha comprado ela dá umas flores bem comprida os pendões dela com florzinhas vermelhinhas mas essa que ele me trouxe parece que tá mais bonita olha ela tá mais graúda e ela tá mais pro tom do verde então essa aqui eu vou deixar ela ela na sombra porque aquela outra ali ela pega sol e essa aqui gente olha que coisa mais linda linda ela fica maravilhosa depois gente de maior mas assim pequenininha já é divina olha como ela é linda é uma aloe pink blush olha amigo você disse que não sabia a idéia e eu acabei encontrando aí no google o tio google me explicou ele me falou que a aloe pink blush tá olha que coisa linda coloquei aqui uns carvão coloquei no vasinho para combinar com a corzinha dela eu achei muito bonitinha e aqui eu não plantei porque eu queria mostrar pra vocês antes olha aqui parece uma graminha mas ela é uma suculentinha rasteira gente e eu vou colocar ela no jardim para ela fazer uma graminha por isso que eu não plantei ainda que eu queria mostrar antes e mais esse aqui são os seduns mais esse então são essas as plantinhas quer dizer vou mostrar mais uma ali gente só um pouquinho aqui gente tem mais essa calanchoi é grande flora variegata eu tinha uns pés delas enormes elas dão mais ou menos um metro de altura lindas 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 todas plantadas no chão no jardim apodreceram todas de um fungo gente foi tudo fora e ele me trouxe olha fiquei muito feliz em adquirir de novo essas beldades porque são plantas bem antigas quem tinha me dado mas as primeiras primeiras calanchois dessa aqui era uma senhora que mora aqui no meu bairro ela tem um monte porém devido agora ao covid e como ela não é muito boa de saúde então a gente respeita a privacidade das pessoas e acaba não visitando né até passar tudo isso aí mas o samuel me trouxe e eu tô muitíssimo agradecida então é isso gente eu queria mostrar então pra vocês essas maravilhosas plantas aí que o amigo samuel trouxe te agradeço grandemente amigo e que você também possa aproveitar e desfrutar de todas as plantinhas que eu tirei foi com muito carinho pode ter certeza é como diz o ditado mão que dá mão que recebe muito obrigada a você que assistiu esse vídeo deixe um like se gostaram deixe nos comentários o que que vocês acharam e se vocês também fazem troquinhas aí com amigos se inscrevam no meu canal se ainda não for inscritos compartilhem o vídeo me sigam também lá no instagram não esqueçam também de ativar o sininho para estarem recebendo novas notificações que a cada vídeo que eu colocar aí o youtube estará notificando vocês grande beijo gente e até o próximo vídeo se deus nosso senhor quiser tchau tchau tchau